Oh, crazy? Não me importo se eu faço! Eu já sabia que no Geo Break tava mostrando várias coisas, falando sobre Aliens, tudo isso, entendeu? Só que aqui, uma coisa que eu não vi ainda, galera, foi isso aqui, deixa eu descer um pouco mais pra baixo Deixa eu descer um pouco mais pra baixo, só pra mostrar pra vocês Olha lá, tem um rosto de alienígena ali na montanha E eu vi através do vídeo do SR Rick, tá bom? Eu vou deixar aí o link na descrição, vou deixar assim, ó, vídeo do SR Rick Vocês vão no vídeo dele, galera, vai vir aqui nos comentários e vai colocar Vim pelo Jeff Blocks Beleza? Vocês vão colocar assim, ó Vim pelo Jeff Blocks, não? Hashtag Eu quero ver aí a força aí, galera, da família Blocks, né? Vamos lá, todos vocês Mostra as forças de vocês aí, ó Mostra a força que nós temos, ó Vim pelo Jeff Blocks, entendeu? Hashtag E vocês vão comentar, ó Vocês vão comentar assim, ó Vim pelo Jeff Blocks Vocês entenderam, galera? Vocês vão comentar, vim pelo Jeff Blocks Então eu vou estar escolhendo aqui porque não tem como ir por mim mesmo É, tem como, mas eu não posso comentar isso, né? Então vocês vão estar comentando isso aí, beleza? Tá aí o link na descrição Vai lá e mostra a força que tem a família Blocks Então, galera, por quê? Eu nem ia gravar sobre os aliens, né? Mas depois disso aí Essa foi a prova, galera Certeza que vai ter mesmo alien aí, né? No jailbreak Então vamos lá, galera Vou estar fazendo sorteio aqui de 200 robux Se você é novo no canal aí e não sabe como participar É simples e fácil Você ter que, né? Estar inscrito no canal Deixar o like aí no vídeo Comentar seu nome de usuário E entrar no grupo Apox Youtube Que vai estar lá perto do finalzinho da descrição, ok? Então vamos lá sortear aqui Já peguei o vídeo mais recente que é Como o Hacker Bob Esponja consegue fazer isso no Roblox O Hacker Bob Esponja, galera Fez uma coisa que ninguém no Roblox inteirinho não conseguiu fazer E esse é um vídeo que está bem recente aí no canal Você pode estar assistindo lá, ok? Então vamos lá Quem vai ser o campeão? Tenho fé que vou ganhar Mano, teve fé que ganha mesmo Sil Santos 35 Salve aí, Sil Santos 200 robux pra você Nossa, vai ficar menos de mil, ó Mas o banco eu estou com quase 7 mil robux ali, né? Então vou abastecer depois mais aí Não pode deixar acabar não, galera Olha lá Vamos ver? 995 Ficou menos de mil Mas depois vou colocar mais aí, né? Então, tranquilo aí Sossegado Eu vou estar mostrando pra vocês, galera Foi a partir disso aqui que começou Tudo Tudo Todos os mistérios no jailbreak começou a partir disso aqui, ó Tipo, o Meteoro já tinha faz tempo, galera E ele não coloca nada por engano Tá bom? O Azima, ele não coloca nada por engano Porque nem a trilha do trem lá, os trilhos Ele colocou, mas nós falamos Um dia vai ter trem Um dia vai ter trem E teve, demorou Demorou muitos meses Mas teve trem no jailbreak E agora a mesma coisa Vai ser alienígena Vai ter algo relacionado com alienígena, galera Entendeu? Só não basta a evidência dele Ter colocado combustível foguete Lá no Meteoro, entendeu? Colocou um monte E o Meteoro, vocês viram que ele está mudando cada vez mais O cara Eles estão crescendo no chão Tipo, como se fosse um ninho, galera Como se fosse um ninho Como se fosse um ninho, entendeu? E o Meteoro fosse um ovo ali Que fosse nascer alguma coisa de dentro, galera Então, falando pra vocês Vai ter, tem algo estranho acontecendo aí Eu estou achando que os alienígenas vão vir Então, achei não Certeza Todo mundo confirmou que é de certeza, mano Algo estranho está acontecendo com esse Meteoro Ele mesmo deu evidências aí pra nós Vocês podem ver, galera Tá de noite aqui no jailbreak Tá de noite, mas dá pra vocês verem Já já eu vou estar mostrando de novo Tive um pouco de lag aí Que eu estou gravando no Camtasia, beleza? E o Camtasia, ele não é muito bom pra gameplay Só se o seu PC for Por esse computador de 10 mil reais Olha lá, galera Tá vendo? Os dois olhos do alienígena e a boca E o formato da rocha Tá o formato de um rosto alienígena mesmo Aqui embaixo o formato da boca Ali em cima o formato da testa Olho, tudo certinho Cabeça, porque não tem cabelo Não sei por que alienígena não tem cabelo, né? Olha lá Alguns tem uns cabelão pretão Aí Depende Vocês veem E até a cor já é verde, né? A cor da grama Então foi um lugar perfeito Pra ele estar colocando nesse alienígena Esse alienígena, galera Veio aparecer Depois que apareceu esse nome aqui, ó Algo estranho está acontecendo com esse meteoro Que foi ontem, se eu não me engano Cadê a atualização, ó? Dia 11 do 3 Atualizou hoje, galera Então eu tô achando Acho que atualizou de madrugada Foi de madrugada Por isso Foi hoje, então Foi hoje de madrugada Que atualizou, galera Vocês estão vendo só, mano? Vocês estão vendo só? Vamos ver aqui, ó Jailbreak Lex Isso aqui não é nada relacionado com alienígenas Mas, galera O povo tá compartilhando muitas coisas novas Que onde vinha era aí, beleza? Você pode ver aqui, ó Tem um negocinho aqui de chave, ó Entendeu? Isso é uma coisa que vão vir aí, galera São coisas que vão vir Aqui eles não estão falando nada a respeito da alienígena Mas eu pesquisei, galera Pra ver quem tava falando de alienígena Todo mundo, mano Olha isso aqui Todo mundo tá falando, ó Tiraram até foto ali do alien Aqui O gringo lá CrackCraft Também falou a respeito disso, ó Tem um alien aqui que é Mano, tudo Até onde você atira lá Tem um negócio de alien E eu vou tá mostrando cada um pra vocês lá Dentro do mapa já já, beleza? Tá quase ficando de dia Quando for de dia Eu vou mostrar cada um Cada evidência pra vocês aí, ok? Que tá mudando tudo aí Cada evidência Você tá mostrando pra vocês, mano Cada coisa que tá acontecendo aí, beleza? Vocês podem ver, galera Todo mundo tá falando de alien, ó Mostra na descrição Tudo começou mais, tipo Ter certeza mesmo Depois que ele colocou com aquela descrição Que algo estranho Está acontecendo com o meteoro Que é aquilo? Alien, jailbreak Som Som é o que tá por vir, né? Que é aquilo, mano? Tem alien lá também, galera? Será? Ah, vou tá dando uma olhada, mano Se tiver Se tiver mais uma evidência aí, galera Ou se for uma montagem que os caras fizeram? Nossa, mano Um alienígena ali, ó Deve ser uma montagem Alguma coisa que o carinha fez Só sei que esse é o assunto do momento No jailbreak, galera Alienígena Todo mundo tá falando a respeito disso, cara Olha aí Olha só esse rosto da alienígena Até o meu irmão gravou a respeito disso Mostrando isso aí também, ó Olha esse rostão da alienígena Tem alguma dúvida, galera? Não tem nenhuma dúvida a respeito disso Não existe nenhuma dúvida a respeito disso Então vou tá aqui, galera Pausando o vídeo Que tá mostrando pra vocês As outras evidências aí, tá bom? Todas as... Vamos assim Pra comprovar mesmo Que é verdade, ok? Voltei aqui, galera Estou caindo aqui, né? De paraquedas Você pode ver Tá meio lega aí, beleza, galera? Porque eu tô gravando Não estou com um gravador apropriado pra isso Mas você pode ver que antes Antes da atualização de bilhão Não tinha essas bolinhas flutuando, ó E olha só como se expandiu, galera Era pouco local Era só aqui mesmo no meteoro Onde é que tava O meteoro ficou mais roxo E ele tá rachando no meio Entendeu? Por isso que eu falo Algo estranho está acontecendo com esse meteoro, ó Tá rachando todo no meio Mano, tô achando que o jailbreak Vai ficar melhor ainda, galera Se tivesse o negócio da alienation Eu acho que o jailbreak Vai ficar bem melhor, entendeu? Olha lá Já precisa, mano Chegar uma alienation E ainda pegar você E levar pro espaço Que da hora, hein? Que vai ter Que bacana que vai ter, galera E olha só isso aqui, mano Meu Deus do céu Tá rachando inteiro E ele tá muito estranho Tá muito estranho Cada vez mais ele tá mudando aí Então vou ter que pausar de novo, galera Pra tá mostrando pra vocês Outras evidências aí, ok? Galera, estamos aqui Pra mostrar pra você Mais uma prova Olha só esses alienígenas aí Olha só Não tinha isso, galera Pra você atirar assim De alienígenas, não Que eu sei Eram uns bonecos, acho Se não me engano, antes Agora eles colocaram uns alienígenas Olha só isso aqui Vamos meter bala, né, galera? Pô, pô, pô Cai, caia Vamos, caia Ih, não vai cair, não Não cai, não, né, galera? Eu tô só zoando vocês aí Tá bom Todo mundo sabe também Que não vai cair Então vou lá, galera No local lá Que o carinho falou Que tem alienígena Eu quero só ver Se tem mesmo, beleza? Então vamos lá rapidão Quero ver mesmo se tem Voltei aqui, galera Como vocês podem ver E aquela foto lá é fake O cara colocou só pra zoar mesmo Aqui não tem nenhuma alienígena Né, eu acabei caindo nessa aí Não tem nenhuma alienígena Por enquanto, né? Porque, galera Depois de tudo Que eu mostrei nesse vídeo Pra vocês Vocês ainda tem dúvida? Vocês ainda tem dúvida Que vai vir alienígena assim ou não? E é o assunto do momento Então, se o jailbreak tá bombando Por causa desse assunto aí É claro que o Azimu vai fazer Esse é o intuito do Azimu, entendeu? Ele começa fazendo curiosidade Mostrando alguma coisa Que nem o trem O trem foi dois meses Todo mundo gravando sobre o trem Ah, vai vir o trem no jailbreak Não sei o que Não sei o que, entendeu, galera? Foi, nossa, mano Foi muito tempo aí Muito tempo Outra pessoa gravou também Sobre o modo aqui De aliens Quem foi? Foi uma pessoa que eu conheço também Foi o SR Rick também Gravou o super modo de aliens No Roblox Galera, é o assunto do momento Ó, o Capolar lá O Decapolar Que é parceiro nosso aí, ó Amigo nosso mesmo Ó, também colocou Falando sobre os aliens, né? Como entrar dentro da caverna alienígena Essa caverna alienígena Não vou mostrar pra vocês, galera Que eu já mostrei E no outro vídeo, né? Teve outros vídeos aí Que eu mostrei pra vocês Só sei que isso aqui Tá bombando, galera Esse assunto aí É o assunto que tá Viralizando aí, né? E tá fazendo, vamos dizer assim Um grande destaque aí Pro jailbreak Só de ele colocar isso aqui, ó Algo estranho está acontecendo Com esse meteoro O jailbreak já conseguiu Passar do bugabuga Só pra vocês terem noção E aí, galera? Quem tá com dúvida ainda, mano? Eu não tenho dúvida nenhuma Que vai vir esses alienígenas Eu tenho certeza Antes não tinha nada alienígena Agora tá aparecendo Muita coisa alienígena Depois daquele rosto Na montanha lá O que é que vai vir mais Sobre alienígena Eu tô achando que vai Colocar uma nave voadora Agora no céu Não sei, mano Não sei Cada vez mais e mais Tô realizando Então é isso, galera Eu vou deixando o vídeo por aqui Não esquece de entrar aí No link que tá na descrição aí O vídeo do SR Rick Vai lá Vim pelo JeffBlogs Que eu vou tá olhando Quem foi lá comentar, beleza? Quero ver só a força de vocês Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, galera É nóis E falow Tchau